pensando, mano, beleza, fui preso, vou ter a minha audiência, certo? A audiência de custódia, saber o que aconteceu, já vou falar que o caderno não é meu, vou provar que o caderno não é meu, porque era simples eu provar que o caderno não era meu. Primeiro, a caligrafia do caderno não era minha. E mesmo que a minha esposa estivesse anotando pra mim, minha esposa tinha todas as conversas com todo mundo que ela negociou e do que se tratava. Então eu não tinha medo que eu sabia que as conversas estavam lá, era só ela mandar os prints que eu ia provar que o caderno não era meu, sabe? E aí eu já ia desassociar o caderno. Então eu não ia ser preso naquele momento ali da audiência. Aí, mano, eu acordei 9 horas da manhã, não, eu acordei cedo, na verdade, 9 horas da manhã a pessoa que tomava conta, né, dos guardas chega em mim e fala saiu o seu mandato de prisão preventiva. Nó, cara. Aí eu falei, como assim? O meu mandato de prisão tá louca? Cadê minha audiência de custódia? Eu não falei com ninguém ainda. Como que vocês vão me prender se eu não falei com ninguém? Aí eles falaram, não, não tá tendo audiência de custódia, não. Agora é pandemia. Aí eu falei, hoje, tá doido? É pandemia, vai prender todo mundo, então. Tipo assim, uai, mano, porque o cara que cai com 40 gramas, 30 gramas, 20 gramas, 10 gramas, o cara que cai com uma tonelada é a mesma coisa. É o mesmo julgamento, o cara vai passar pela mesma coisa, você entendeu? Como é que é o sistema, como é que é a justiça? Então eu cheguei naquele momento e falei, mano, tô fudido aqui, velho. Fudeu, mano, prisão preventiva que, pô, é... Mano, o sistema é o seguinte, entende uma coisa. O juiz bateu o martelo de alguma coisa, pra você reverter isso, vai levar tempo, velho. Você tem que esperar o tempo passar, seu advogado mandar, chegar lá, ele visualizar, o dia que ele achar que tem que visualizar, ele vai visualizar, dá o parecer dele, vai pro promotor, dá o parecer, delegado, dá o parecer, todo mundo tem que dar um parecer, velho. Pra depois voltar pro seu advogado, seu advogado, responder de... Mano, é o sistema, tá ligado? É o que todo mundo critica, é o que todo mundo fica puto, por quê? Porque são vidas que, tipo ali, estão à mercê de uma parada, velho. Você é obrigado, eu, no caso, tava ali, mano, eu era obrigado. A fazer tudo que tava rolando ali, a seguir as paradas, aí saiu o meu mandato de prisão. Aí mudou o meu tratamento, velho. Saiu o meu mandato de prisão preventiva, os caras já chamaram o preso, já arrapou minha cabeça, já foi manejar a cela pra me pôr em tal cela, pra não ficar em contato com um certo tipo de crime. Então, cela 9. Era cela 9 mesmo? Realmente, foi cela 9, você bota fé.